Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Oi, sou a Cristina. Cris, é muito importante que no mercado de capitais, no mercado financeiro, a gente garantalizure transparência nas operações. E para isso, dentre outras coisas, tem o código de distribuição de produtos de investimento no varejo. Por que a gente não fala sobre isso? Isso, mas esse código é feito pela BIMA, que é a Associação de Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, e ela tem os códigos com as melhores práticas, nem serem seguidas pelo mercado. Então, o que tem nesse código? Qual a finalidade dele? É que as entidades autem como a área ética, como a área de disparência, que elas promovam os produtos distintos de investimento no varejo, que elas também se preocupem com a sua própria qualificação, qualificação dos seus funcionários, mas também que elas sempre preguem com a qualidade. E quando a gente fala de varejo, produtos para o varejo, o que é isso? É supermercado, loja, o que é o termo no varejo, o seguinte? É, vai ser só supermercado pequenininho, né? Principalmente pensar em varejo, no caso de finanças, né? Aí você está pensando no investidor pessoa física, comum, que não é atendido pelo Prack Banking, então, tipo, eu, você, talvez, não sei. Sou com certeza, Cris, sou varejo, eu sempre tenho. Então, a maioria das pessoas físicas, né? E pessoas jurídicas, que são atendidos pelas do varejo, né? Então, geralmente, micro, pequenos negócios. Legal, e o que esse código fala especificamente? É, ele sempre emprego, assim, né? Você tem que entender, no mínimo, a regulação. Então, assim, fazer o básico é sempre seguir a lei, né? O que ele mais, o que, além disso, ele propõe é que você também seja muito ético, muito transparente, você sempre procure estar fazendo treinamento com seus funcionários, né? Para que eles estejam sempre qualificados, né? Com próprias certificações da Anbima, né? Que ela tem, para que eles sejam mais qualificados, para que entendam melhor sobre o mercado financeiro, para que os produtos melhores. A instituição também, ela sempre tem que estar procurando se atualizar. Também que tem que cuidar com o contrato de terceiros, né? Porque eles sempre podem ficar batetando. E que também, ela sempre tenha muita qualidade, né? E que tenha muita transparência, né? Então, todos os procedimentos dela têm que estar de acordo com uma base, né? Então, basicamente isso. É, a ideia é inventar fraude, problemas que possam acarretar aí nessa transação de produtos para o varejo, que a gente já comentou, né? Exatamente, né? Então, se a gente for destacar, assim, mais algumas coisas, esse código seria a parte de publicidade, né? De produtos. Então, assim, sempre estar a publicidade adequada ao produto e ao investidor, mas a gente destina, sempre muito transparente, né? Sempre tentar fazer com que... Você não pode falar mais sobre o produto na publicidade do que ele realmente é. Sem propaganda enganosa, né? Exatamente, né? Sempre estar preso ao que está na descrição do produto, né? E uma coisa muito importante é que você não pode ficar comparando o seu produto com o produto de outros bancos, outros investidores, né? Então, você pode, sim, fazer uma comparação do seu CDB aqui um com o seu CDB dois. Então, pode ficar sempre com o CDB. Mas você não pode ficar comparando o seu CDB com o CDB de outro banco e também não pode ficar comparando o CDB que você tem com, por exemplo, uma renda variável. São produtos diferentes, não faz sentido também, né? É, é diferente, né? E outra questão importante, que é ligado a isso também, é a questão do perfil do investidor, né, Cris? Que a gente já comentou em outro vídeo. Isso, exatamente. Porque quando a gente pensa no perfil do investidor, você tem que entender como é que é feita a coleta dos dados, quais são os critérios para fazer a avaliação do perfil do investidor, qual é que é esse teste para fazer a avaliação do perfil dos produtos, serviços que estão sendo oferecidos, né? Como é que você cruza as informações, quando é atualizado, as melhores práticas foram 24 meses para você atualizar o perfil do investidor e 24 meses também para você atualizar o perfil dos produtos. É, tem que usar isso, não é só ter, né? Tem que usar a análise do perfil do investidor, ter essa metodologia validada, é muito importante. Exatamente, né? Bom, acho que ficou claro a importância desse código, que ele existe e tem que ser seguido, hein? Então, você que curtiu, segue a gente aí no canal, indique para os amigos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!